Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre espécie e espécime. Espécie é o termo mais geral e designando um grupo maior. Então você vai falar, a espécie humana corre risco com o aquecimento global. Já espécime é um indivíduo dentro de uma espécie. Então você pode falar, o pirarucu é um espécime dentro da espécie dos peixes. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos. É isso, um grande abraço e até a próxima.